Olá, hoje vou dar dicas de como melhorar o som dos acordes com pestana. É muito comum, principalmente no início do aprendizado do violão, que esses acordes saiam com o som abafado, dessa maneira. O ideal para melhorar a sonoridade do acorde é você deixar o polegar bem esticado, bem posicionado atrás do violão e o dedo da pestana também bem esticado, mais centralizado na casa, dessa maneira. Ou até mesmo próximo ao traste. Para facilitar a emissão do acorde. Essa dica vale para qualquer tipo de acorde, pois a gente tem acordes com meia pestana, por exemplo. E acordes com pestana inteira, por exemplo. Então é isso pessoal, você que gostou da dica, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal da Maico. Até mais, grande beijo!